Olá preciosas empreendedoras, chegamos na fábrica da Danol. Aqui você vai encontrar vestidos maravilhosos e eu estou com a Carol com esse lançamento lindo. A coleção de verão com cores, modelos incríveis, vendendo em conta pra você revender, tá? Aqui é fábrica, há mais de 15 anos aqui no Braz e a Danol tem essa mega loja pra vocês aqui na Smart Shop, tá? Júlio Ribeiro 44, box 86. Gente, a gente está do lado daquela principal que todo mundo conhece que é a Rodrigo dos Santos, tá? Nesse lado e lá também a nossa... Barão de Ladário. Barão de Ladário, né? Isso, perto do Sobem Megafollow. A Barão de Ladário, então estamos no centrão, no coração do Braz pra vocês. E começando com os lançamentos que a Jana está toda luxa aqui também. Essa peça exclusiva, linda, tá de quanto essa aqui, minha preciosa? Carol, tu sabe o valor desse no atacado? 40? Então, porque a minha preciosa, ela não quer estar participando. Aí a gente tem que estar gritando, pô, é produção! Então a Dani vai estar aqui pra atender vocês no online, o atendimento enviando pra todo o Brasil. A partir de 250 reais em compra, né amiga? Ó, muito acessível pra você que está iniciando um negócio próprio. E a Carol agora vai falar um pouco dessa peça, gente. Olha que vestido divo! Viscolaica de qualidade. Bem encorpada, aquela bem encorpada mesmo. Não é transparente, vocês estão vendo? Peça linda, exclusiva, vai com cintinho pra deixar aquele glamour. E essa peça longa que vai até o 54, a partir de quanto essa, Dani? Essa peça longa? Essa aí, sabe quanto é? Dani? Produção! Quanto? Tá quanto essa aqui? 55. 55? Olha aí, ó. Então os longos, 55 reais, né? Esse modelo maravilhoso. E vamos ter na versão também, ele midi e de pro verão, né? Sem alcinha, né? Que é esse modelo aqui, ó, também, ó. Gente, eu gosto de mostrar tudo, porque vamos ter esse modelo. A Carol vai vestir depois ele, pra gente ver, ó. Ele é midizinho, bem bonito. Vamos ter esse aqui também. Gente, moda evangélica, dá pra você aí revender super bem. Vamos ter esse modelo estiloso também. Barrinha na lateral aberto, tudo maravilhoso. Vamos vestir todos eles, tá? Aqui pode comprar a partir de quantas peças, Dani? Ó. Gente, e varejo? Você venha conferir, porque varejo, todo dia vende varejo, né, amiga? No balcão? Sim, todo dia. Você venha que o varejo aumenta pouquinho também, porque o momento é você se vestir bem, a Danol fabrica pra você, mulher, que busca aqueles modelos maravilhosos e com preço acessível, tá? Ela trabalha também na feira da madrugada há muito tempo e agora estamos com essa mega loja. Gente, aqui já tem três anos, cinco anos que a gente inaugurou? Três anos, três anos a gente inaugurou aqui, já como o tempo passa, né? Não vou nem falar que a Jana tá ficando velha, mas é isso aí, gente. Três anos aqui, presencial, no online também. Vou deixar o link e segue o Instagram. Todo dia você vai ver essa boniteza aqui lá no Instagram, tá? A Carol faz videozinho, a Carol posta novidade e vocês aqui têm que correr pra loja. Vem de segunda a sábado, qual o horário? É, às cinco da manhã até o quarta-sarde. Ó, de cinco até as treze horas, tá? De segunda a sábado, esse horário mesmo, né, amiga? No sábado muda o horário? Não, é o mesmo horário. Então, de cinco até as treze horas. E bora que a gente vai mostrar mais novidade. Só, menina, a nossa fachada maravilhosa aqui pra vocês. Estamos aguardando de segunda a sábado e vocês vão conferir vários modelos aqui e cores também. Vem pra Danó, vem. Preciosa, como eu falei, que a gente já vinha com tudo e a nossa coleção Verãozão já veio com esse vestido exclusivo. Esse é o carro-chefe aqui da loja, tá? Vende igual água. Só 35 reais, por isso que estoura de venda, né? E esse que a Jana tá vestida também, 35 reais. Olha que a Carol tirou o cintinho, tem o cintinho pra dar aquele upzinho. Olha como é charmoso. Não é curto, tá vendo, meninas? Pra vocês aí, se jogar até o 54, só 35 reais. Lembrando que aqui a gente trabalha de segunda a sábado. Você que é varejista também pode vir pra loja, será muito bem atendida. E o nosso online a gente vai enviar a partir de 250 reais em compra. Ficou fácil, né? Fabricante, de modinha pra vocês. Plus size. A partir de 30 reais temos peças. 35 esse vestidinho. É maravilha, né? Esse que é de Natal, olha só. Regulagem também. Maravilha. Outras cores. Lindo, né? Veja o vial. Temos esse modelo com manguinha, tá vendo? Dá pra você vestir aí, é sucesso. 35 reais. E bora pra mais modelinhos, vem. E olha só, preciosa. Já tô com aquele vestidinho que eu falei pra vocês. De 29,99. Isso mesmo. Até o G3, né? Isso. No GG é o G3. Olha que lindo. É malha canelada, tem outras cores também. Manguinha princesa. Maravilhoso, né? E esse da Carol, gente. Olha que raso. Também é malha canelada. Com a fenda na lateral. E a fenda só de um lado. Olha que charme, gente. Só de um lado. 40 reais do GG até o G3, né, Carol? Isso, até o G3. Confortável. Vestindo esse que a Carol tá vestida. É o número G2. G2. G2, tá? Olha que incrível. Vem conhecer aqui a Danol. Aceita cartão. Envia link de pagamento. O cartão só tem 5% de acréscimo, tá? Vem fazer suas compras no melhor lugar. Segurança, rapidez de entrega. Entregamos também no ônibus aqui da região, tá? Vem pra loja. Estou aguardando vocês. E olha aí. Vai ficar linda e estilosa, né? Aqui. Esse aqui serve até pra moda evangélica também. Aqui tem muitos modelinhos pra vocês. Vem. E olha só, preciosa. Mais um modelo incrível pra vocês. Esse aqui que é o carro-chefe. Todo chique. Lindo com detalhe, tá? A aplicação aqui pra dar aquele charme. Mais glamouroso pra vocês. E esse tá quanto, Carol? 40 reais. Só 40 reais. Isso mesmo. Olha só. Pra festa. Você ir pra igreja. Olha aí, meninas. Corre que aqui vamos ter. Evangélica de qualidade. Bem corpado. Não é transparente. E a Jana já tá com aquele vestidinho também. Todo jovial. Todo exclusivo. Vai com bolso. Fenda na lateral. Compridinho também. É a moda verão. É aquele vestido confi que todo mundo adora. Só 50 reais. Lembrando que 4 peças variadas o nosso atacado. Vendemos varejo também pra vocês. É só vir conferir aqui a loja exclusiva da Anol Moda Plus Size. Chama, Carol. Vem. Gente, eu quis mostrar pra vocês o detalhe desse vestido. Não tem como não mostrar esse detalhe exclusivo. Aqui é o nosso carro-chefe. Vende super bem o ano todo. E tem várias cores. Preto. Vinho. Vamos ter ele vinho. Azul. Azul marinho. Várias cores, tá? É o nosso sucesso. Todo charmoso. E a Carol veste 50, né amiga? 52. Então, a Carol veste 52. Você viu que ficou super elegante? É a Cinha da Anol. Estamos aguardando vocês aqui com variedade de produto pra vocês. Vem conhecer a loja. Já estamos aguardando. É aqui no Smart Shop. Vem. Obrigada, Carol. Beto. Tchau. Tchau.